Após o Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro, várias pessoas da comunidade católica se reuniram nos cemitérios do município de Alto Garças e participaram, na manhã deste dia 2, das celebrações aos fiéis defuntos. Hoje nós celebramos o Dia de Todos os Fiéis Defuntos, o Dia de Finados, e a celebração no cemitério tem dois aspectos. Um é estar aqui próximo àqueles que já faleceram, aqueles que já não estão mais junto conosco, então está perto dos restos mortais. E outro também remete àquilo que é o início da Igreja Primitiva, onde se fazia, por conta da perseguição do Império Romano, as orações, as celebrações das santas missas eram nas catacumbas. Fazendo parte da tradição cristã, muitas pessoas têm o costume de acender velas nos túmulos em homenagem aos seus entes queridos. A nossa igreja precisa ser compreendida como um edifício de três andares, Então, o primeiro andar, aqueles que estão na terra, o segundo andar, aqueles que estão no purgatório, e o terceiro andar, aqueles que estão no céu, fazendo parte de uma única igreja, um único edifício, um único prédio. Então, acender velas e fazer uma oração é justamente esta igreja que está no primeiro andar, que está na terra, que reza por esta igreja que está no purgatório, que está no segundo andar, para que aqueles que estão no purgatório possam, então, alcançar o reino dos céus. Então, isto é uma prática de uma caridade espiritual, uma devoção, uma prática caritativa, muito importante para a nossa igreja, porque nós estamos rezando para que aqueles que estão no purgatório alcancem o reino dos céus. E qual que é a mensagem que a igreja nos deixa nesse dia 2 de novembro? Isso, a mensagem é a mensagem de Jesus Cristo, né? O Pai quer que todos se salvem, e aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez ao descer dos céus para a terra é vir nos ofertar a salvação na cruz. Agora, a nós cabe uma resposta de amor a esta doação de Cristo e a nossa resposta de amor é viver para o Senhor, viver para Deus, viver para os irmãos, ser instrumento da graça de Deus aqui na terra, porque aí nós alcançaremos a salvação.